Qual é o plano de emergência? Entrei no Vasco hoje, três meses, seis meses, um mês, que seja, cem dias, mas qual é o plano de emergência para o Vasco da Gama nos seus primeiros meses de mandato? Nós temos uma visibilidade de plano de 30, 90 e 180 dias, quer dizer, nós estamos planejando ações que vão ter impacto nos primeiros 30 dias, nos primeiros 90 dias e nos primeiros 180 dias. Basicamente, essas ações dizem respeito a uma profunda análise que já está sendo feita por um grupo nosso especializado em finanças. Uma profunda análise das contas do Vasco para promover um corte de custo da ordem de 30% linear no Vasco. O Vasco é uma empresa que fatura aí na sua faixa de 160 milhões de reais por ano. Não é um negócio ruim, ou seja, não é um faturamento ruim, é algo importante, mas que, como você bem disse, no meio do caos gerencial que é o Vasco hoje, podia ter lá um bilhão de reais de faturamento que ia continuar caótico. O problema não é dinheiro. Nunca é dinheiro o problema. Eu sempre digo o seguinte, dinheiro é a solução, não é o problema. Então, não é o dinheiro o problema. O que falta no Vasco não é dinheiro, é gestão. Então, nós vamos promover um profundo corte de custo do Vasco, assim, feita uma análise, já estamos fazendo, isso praticamente já está pronto, eu diria, nós vamos nas próximas semanas bater o martelo em relação a esse plano. Mas é um plano de profundo corte de custo dos primeiros anos, toda semana de trabalho no Vasco, olhando departamento por departamento e estabelecendo uma meta de corte de custo por cada departamento. Uma análise detalhada dos processos que o Vasco tem hoje, que para quem está hoje de fora, que muitos dizem que nós estamos em situação, é engraçado uma situação que não conhece nada do Vasco, que ninguém abre nada para a gente. Então, que situação é essa? É uma piada falarem isso. Mas nós temos obviamente informações daqueles que estão conosco e que são conselheiros e que conhecem profundamente o Vasco, obviamente. Então, nós estamos fazendo uma análise desses processos dos poucos que existem, para em cima disso desenhar novos processos com base no novo modelo de gestão que nós estamos propondo para o Vasco, para que o clube comece a funcionar. Hoje o Vasco não funciona. Isso aí não é difícil você perceber que não funciona. Quando você vai no Remo como eu fui, percebe claramente que o Remo tem carências hoje que não são carências de falta de recurso, são carências de falta de gestão. É óbvio que tem uma carência de recurso também. Ninguém aqui é louco de dizer que sobra dinheiro. Ninguém está falando que sobra dinheiro. Mas que dava para fazer um pouco melhor com o dinheiro que tem, com uma gestão um pouco mais eficiente. Então, nossa proposta é redução linear de custo em todos os departamentos, melhora dos processos do Vasco e uma rápida renegociação das dívidas do Vasco e uma rápida proposta de aumento de receita com base, obviamente, em receitas acessórios. Não somente aquelas que já existem, como ingressos da bilheteria, melhoria dos contratos de patrocínio, com especialistas de patrocínio. É o que eu costumo dizer, cada um o seu quadrado. Quem sabe negociar com o contrato de patrocínio tem que vir trabalhar no Vasco. Quer dizer, fica um monte de gente no Pitaco, gente que não conhece nada de patrocínio. Eu fico ouvindo aí as pessoas dizerem, ah, o contrato X é mal negociado, o contrato X é mal negociado. Digo, pô, quantos contratos de patrocínio você já negociou na sua vida para falar isso? Então, tem que botar gente lá especialista em patrocínio para negociar patrocínio. Entendeu? Então, acho que é isso que eu tenho que fazer. É desenhar, de curto prazo, corte de custo, melhora do processo do Vasco, identificação dos principais problemas, ataque na questão da dívida, que é fundamental. Já estamos trabalhando isso, estamos tendo reuniões fortes. Amanhã de manhã temos uma outra reunião com o Comitê Gestor da Dívida. Uma reunião importantíssima do Comitê Gestor da Dívida. Começa às 9h da manhã e não tem hora para acabar. Então, com especialistas, pessoal do BNDES, pessoal de mercado financeiro, com a gente trabalhando, para a gente poder imediatamente começar a propor, rapidamente, no dia 12 de novembro, não é no dia 5 de janeiro, é no dia 12 de novembro, começar a sentar com o mercado e dizer assim, estamos eleitos, precisamos agora começar com vocês com base nesse plano aqui. Então, esse é o nosso pipeline de projetos. É claro que uma coisa a gente está aqui falando em uma entrevista, outra coisa está no dia a dia. Vão surgir outras emergências que nós vamos lidar com a experiência que nós temos de gestão. Emergência surge em qualquer negócio, no Vasco não é diferente. E aí E aí E aí E aí E aí